Salve salve galerinha, boa tarde! Estamos chegando aqui em Uberaba, uma da cidade do triângulo mineiro, né? Uberaba, Uberlândia e Belo Horizonte. Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte. É, o mineiro fala assim. Chegando aqui pela 050, sentido Brasília, são 15 para as 3 da tarde de hoje, dia 31 do mês de junho de 2019. Temperatura aí, 30 graus, tá calor. Aqui na saída pega a famosa RG262, sentido Belo Horizonte, Araxá. Falando nisso, um abraço para o meu amigo DJ Jair Araxá. Homem que manja da locução e das mixagens. Tem um canal aí no YouTube, viu? Vai lá provocar ela, DJ Jair Araxá. Aqui tinha muito suco ainda, não, acho que agora voltou a abrir, vou tomar um suco ali. Tinha fechado, agora voltou a abrir. Vou tomar um suco ali, isso é natural. Depois nós continuamos. Pronto! Já tomei o suco. R$5,00 a vontade, tomei quatro copos. Dois de caixamanga e dois de maracujá. Já estou satisfeito, cheio. Vou cruzar aí. Uberaba. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Trecho urbano aí Bem crítico É um estado rico Esse aqui era Batar um tapete aqui Os políticos só preveem Coisa pra Favorecer a si próprio Por isso que fica tudo abandonado Fechou a saída Valeu galera, um abraço